Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplays E bom rapaziada, hoje tô aqui trazendo pra vocês esse novo jogo idêntico ao MX Bikes, tá ligado família? Vocês aí que curtem muito MX Bikes, esse jogo é muito parecido com MX Bikes, e é pra celular, tá ligado rapaziada? Jogo muito top, 100% brasileiro Mas antes, quero falar com vocês aqui, se você não for inscrito, vai embaixo, se inscreve, ativa o sininho Porque falta mil inscritos só, pra gente atingir a marca de 600k, rapaziada Então, ajuda aí se inscrever no geral, beleza? E vamos deixar 100 likes nesse vídeo, rapaziada, deixa muito, muito like aí pra fortalecer Família, se liga só no menu desse jogo, mano, já logo de cara aqui pra vocês verem, rapaziada Mano, muito top, tá ligado mano? Tem como aqui a gente tá jogando online também nesse jogo, o jogo tem várias motos, você comece a trocar a roupa do nosso personagem Então, vamos começar aqui, rapaziada, primeiramente, mostrando aqui as roupas, né mano? Como trocar as roupas aqui, ó, dá um ligue no meu personagem aí, rapaziada Chavão Mandrake, tá ligado? Vamos começar pelo boné, família, ó Dá um liguezão, ó, tem vários bonecos, tem até capacete, rapaziada, ó Tem como a gente trocar a cor, ó, vários capacetes brabo Olha esse preto aqui, mano, esse preto aqui é a chave, hein, rapaziada Ó, tem também sem capacete, ó, cabelo em comum, na régua, na risca, rapaziada Muito top esse jogo, mano Olha esse boneco, ó, e você vem aqui, rapaziada, pra mudar de cor São vários boné, ó, da Lacoste, ó Dá um liguezão, rapaziada, ó, esse preto aqui também é chave, hein, mano Olha, rapaziada, você é louco, olha esse outro aqui, mano Do grau do jogo, tá ligado? Da marca do jogo Mano, muito top, rapaziada Eu vou pegar aqui, família, esse boné preto aqui, mano Acho que esse preto é chave, velho Pra trás, tá ligado? Bonézinho pra trás é da hora Ó, vamos pegar aqui, ó, só mudar a cor, né, rapaziada Acho que é esse aqui, ó, boné pretinho, rapaziada Da Lacoste, top, tá ligado? Então eu vou tá voltando aqui, ó, bora agora então na parte das camisas, né, rapaziada Bora trocar a camisa aqui então, ó Tem várias camisas, camisa da Ciclone Aí, ó, camisa do jogo também, tá ligado? Camisa da Gucci aí, ó Só as camisas chave, hein, rapaziada, ó Só as top Olha aí, ó, money Só as chave, rapaziada Eu vou pegar aqui a camisa, deixa eu ver, mano Essa vermelha aqui tá da hora Essa preta também, essa vermelha aqui dá bosta chave, hein, mano Vou pegar essa vermelha aqui, parça Olha a calça, rapaziada Bora ver as calças então, mano, ó, são várias calças São calças jeans, ó Dá uma liguezão, as calças da Gucci aí, ó Chave, ó Essa daqui, rapaziada, até combinou, mano Até combinou, ó Vou pegar essa daqui mesmo, rapaziada Combinou com o personagem, ó Vamos agora pros tênis, rapaziada Olha os tênis, mano Tem um bootzinho ali, ó Da Lacoste, tá ligado? Da Gucci Só os brabo, rapaziada Tá ligado, né, mano, ó Família, eu vou pegar, rapaziada Deixa eu ver aqui qual que eu vou pegar Acho que eu vou ficar com esse aqui mesmo, hein, mano Chavezão aquele ali, né, rapaziada Olha esse aqui Vou ficar com esse aqui mesmo, mano Tá ligado? Chave, chave, chave É isso, rapaziada Aqui eu vou confirmar Já era a minha skin Tá montada, tá ligado? Então agora vamos pra parte das motos, né, família Ó, dá um liguezão aqui, rapaziada Nessa startinha 160 Tem a Saara, tá ligado? Tem a XJ6 Tem a R1200 Tem essa... Como é que é essa aqui, rapaziada? É a Landenão, mano Esqueci o nome É da... Da Yamaha lá Até esqueci o nome dessa moto aqui, mano É a... Não, Phaser É a XT Ou a XTZ Alguma coisa assim, rapaziada Essa moto é chave, mano Então é isso, família Eu vou pegar aqui a startzinha mesmo, rapaziada E é isso Bora jogar então aqui Esse vídeo tá sendo patrocinado pela Casa de Apostas 1XBet E se você é aquele cara que gosta muito de futebol Eu indico muito a 1XBet Porque ela tem as melhores odds do mercado Na 1XBet não tem só futebol Tem basquete, corrida de cavalo, tênis, vôlei, esports Mano, tem muita coisa lá Tem muito esporte pra você tá apostando E também tem cassino ao vivo Jogos e muito mais Observação aqui bem rápido, rapaziada Só pode jogar na 1XBet quem tem mais de 18 anos, beleza? Se você tem menos de 18 anos, pode pular esse anúncio Fechou? E jogue com responsabilidade E eu vou deixar o link da 1XBet na descrição desse vídeo Utilize meu código promocional pra você ganhar um bônus de boas-vindas O seu bônus no primeiro depósito Fechou? Então meu bônus também vai tá passando aí na tela pra vocês Tamo junto, fico com o vídeo e é nóis Aí rapaziada, dá um linkzão pra vocês aí Já logo no início aí Se liga aqui rapaziada A gente spawna num posto de gasolina E quanto você vai dando grau, rapaziada Você vai conseguindo os pontos aí Quanto mais grau você vai dando Bagua é chave, mano Isso aqui é pra ajudar vocês a comprar as motos Tá rapaziada, ó Dá um liguzão, ó o grauzão, mano Jogo chave, rapaziada Eu vou tá aqui Eita, pega Eu vou entrar aqui na oficina, rapaziada Vamos entrar aqui na oficina então Daquele jeitão Entrar, ó Bora mexer aqui, rapaziada Na traseira, mano Eu quero tirar essa traseira dela Tem essa traseira aqui pra trocar de cor Mas eu não quero Vamos deixar só o banco, rapaziada, ó Nesse naipão aí, ó Vamos voltar, ó Tá ligado, rapaziada, ó Daquele jeito Acho que tá top assim, né, mano Tá chave, ó Daquele jeitão Vamos mexer no tanque também Cadê, ó Tanque 3 Ó, tem como trocar os tanques aí, ó Deixar ela montadinha, rapaziada Ó, assim acho que fica a chave, hein, mano Toda vermelhinha Top demais, mano Vou deixar ela assim mesmo, rapaziada Tá chave assim E é isso, rapaziada Tem uma oficina muito top Aqui dentro do jogo Eita, pega, mano Uma oficina chave E é isso Tá ligado? Agora bora mostrar o mapa pra vocês, rapaziada Que é idêntico ao MX Bikes Tá ligado, tropa? Mais daquela pegada de você treinar o grau, né, mano Imagina online isso aqui, rapaziada Ó, vai tomando, ó Chama Ai, só corte, rapaziada Tá ligado, ó Como que vamos, ó Chama, fio Ó o grauzão Toma, rapaziada Perna cruzada, manobra Olha isso, rapaziada Olha o mapa, mano Vai falar que não tá idêntico ao MX Bikes Tá idêntico, rapaziada Porque os mapas do MX Bikes Tem essa pegada aqui, tá ligado, família? Tem esse tipo de pegada aqui Muito top Dá um liguzão, ó Toma o grau Ó, perna no banco Vou lançar a perna no banco Ó Olha essa câmera aqui, então Essa aqui é muito parecida com a do MX, rapaziada Ó Vai tomando, ó Chama Ai, Cali Tá a primeira pessoa, rapaziada Ó, tomou Tomou Perna no banco, ó Tá a primeira pessoa, rapaziada Ó Chama, fio Ó Paramos de mandar a manobra ali Vamos mandar agora raspando a mão no chão, rapaziada Ó Aí você toma Já era, rapaziadinha, ó Primeira pessoa chave, mano Vai tomando Ó Vai Cali, cara Tomando, rapaziada Receba Vambora daquele jeitão, rapaziada Eu quero saber o que você achou do jogo, mano Eu curti demais, tá ligado, rapaziada Ó Muito top Eu acho que tá até no máximo aqui Deixa eu colocar aqui Tudo no alto, tá ligado Ligado Vamos ver, rapaziada É isso aí mesmo Tá tudo no alto já, tá ligado Rodando liso aqui Vambora Ó Chave Cê tá doido, rapaziada Olha a flexibilidade, mano Dessa Na hora que você Vai mandar, rapaziada Pega a moto assim, ó Vai pro lado e pro outro Tá ligado, ó A flexibilidade disso aqui é muito top, rapaziada Ó Vai tomando Ó Eita, ó, rapaziada Quanto mais grau a gente dá, ó Mais ponto a gente consegue E o dinheiro vai só aumentando ali, tá ligado, rapaziada Ó, já tô com 44 pontos só Vou descer a moto, ó Descer ela, ó O dinheiro aumentando, ó Tá vendo, rapaziada Mas tem um jeito mais fácil da gente conseguir dinheiro, né, mano Que é lá no próprio menu Eles dão a opção pra gente assistir os anúncios lá Tá ligado E a gente ganha 2K, mano Cada vez que assiste os anúncios Ou seja, você consegue dinheiro rápido Dá pra comprar todas as motos, rapaziada Vamos pegar esse túnelzinho aqui, ó o túnel, mano Bora na primeira pessoa, rapaziada Ó, vai tomando, ó Chama Mano do céu, véi Cê tá doido, rapaziada A animação desse jogo tá chave demais Ó, vai tomando Ó Olha Chama, fio Ó Eita, quase que eu bato ali, rapaziada Toma Olha A câmera quando você manda grau, mano Na primeira pessoa Tá tomando Toma no grau no túnel Rapaziada, eu quero ver o seu comentário aqui abaixo agora O que que você achou do game, tá ligado Comenta muito aí, mano Olha Rapaziada, eu tô aqui no modo online Dá um liguzão pra vocês verem aí, tropa Ó Tô aqui com a minha Saara Tá ligado E é isso, mano Tamo no modo online Essa Saara é chave, hein Ó, rapaziada Entrando na sala aí já, ó Olha Ó os carinha aí, rapaziada Um de pop Ó o outro de XJ6, mano Olha, rapaziada Cê tá louco, hein, mano Online aí, hein, família Jogando aí, ó Dá pra você jogar com seus amigos, ó Chama, rapaziada Ó o outro carinha da pop lá, mano Ó o carinha da pop aí, rapaziada Ó Eita, a popzinha dele Tá mexida, será? Mano, joguinho online, rapaziada Olha que top, mano Dá pra jogar com os amigos ainda, tá ligado? Ó Vai tomando o grauzão de Saara aí, rapaziada Toma, perna cruzada Eu vou dar uma mexida nessa Saara aqui, rapaziada Sendo sincero com vocês Vou arrancar os retrovisores Mano Bora colar aqui então, rapaziada No postinho ali, ó Piranga Vambora, rapaziada Ó, só você vir aqui, ó Até no modo online você consegue mexer aí, ó Entrando na oficina aí, ó Entrei na oficina, rapaziada Bora arrancar aqui então Cadê, cadê, cadê? Retrovisor Retrovisor, aqui, ó Já arrancou o retrovisor, rapaziada Já sacou o retrovisor ali já, ó Cadê, ó Traseira Não, não é traseira ali não É... Parabarro Aqui, ó Arrancou Já era, rapaziada, ó Já tá naquele naipe, ó Vamos voltar aqui, ó Ó, já era, rapaziada, ó Tá chave agora Desracado, filho Vambora E é isso, tá ligado, rapaziada? Chama todos os seus amigos, mano Que esse jogo aqui, mano É idêntico ao MX Bikes Dá pra jogar online ainda, tá ligado? Tomando, filho Vambora Vou pegar aqui, rapaziada Vou pegar a pista aqui, ó Aquele jeitão Os caras já sumiram já no mundão, mano Já meteram marcha, ó Eita, pega Vambora aqui, rapaziada Esses erros de gravação é foda, né, mano Ó, vai tomando Ó, quanto mais grau você manda, rapaziada Mais ponto você consegue, ó Só não deixar a moto cair, rapaziada, ó Ó Não deixa ela baixar E nem é... E nem cai da moto, rapaziada, ó Dá pra ir tranquilo aqui levando, ó Mas enfim, né É isso Então é isso aí, rapaziada O jogo basicamente é esse daí, tá ligado? Várias câmeras Tem como você... É... Mudar as roupas do seu personagem, né? Deixar ele... Mais na sua pegada aí No seu estilo Tá ligado? E é isso, mano Espero que vocês tenham curtido O link do jogo tá aí na descrição pra vocês E comenta aí, cara Deixa o seu feedback aqui embaixo Nos comentários Que é muito importante Tamo junto E é nóis, rapaziada Valeu, mano